Vamos lá com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia com exemplos reais direto da estrada Deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo A gente já abre com essa cena aqui, quem foi o culpado nessa colisão? Olha lá, olha o cadeirante aqui gente, olha Nossa, olha aí Cruzamento, mas o ônibus chapou no caminhão Olha aí gente, o cadeirante vinha descendo ali a rua, como vocês podem ver, ia passando pela rua Mas que pancada gente, olha aí Bom, essa tá bem fácil né, mas coloca aí nos comentários aí pra gente Quem você acha que foi o culpado aí nessa colisão? O ônibus ou o caminhão? No final do vídeo a gente vai falar sobre essa situação aqui E aí gente, foi gracinha ou perdeu o controle mesmo? Olha aí, olha o caminhão fazendo zigue-zague na pista carregado Começou a soltar a carga, tá na cara o que vai acontecer né? Tá na cara, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí gente, o que um cara desse queria gente? Pelo amor de Deus, olha aí, carregando pedra isso aí? Só pra lembrar que uma situação dessa de tombamento aí, dependendo da carga que ele estiver carregando O caminhão tomba e ele deita por cima ali da boleia do caminhão, ou seja, da gabina ali onde fica o motorista E não sobra nada, se é que vocês me entendem Olha aí gente, olha só Bom, se for o que eu tô pensando, a quebra de asa, poxa No caminhão carregado seria uma infração gravíssima Aqui no Brasil, 7 pontos na carteira, multa de quase 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir Não tá com cara de ser problema mecânico aí não, o que você acha? Coloca nos comentários pra gente aí Problema mecânico ou foi gracinha mesmo? A gente já mostrou muitos motivos aqui no canal pra você não trafegar próximo a caminhões Mas esse aí é a primeira vez que eu vejo, olha aí Olha aí gente, o camarada tá sentado, tá passando um caminhãozinho cheio de gado ali, ó Como vocês podem ver, de repente, olha aí Nossa! Ai, 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 o que que é isso gente? Olha aí Rapaz, mas é muita falta de sorte Olha, pra quem duvida que a coisa realmente aconteceu Essa aí foi a imagem da câmera de segurança Vou colocar pra vocês Vou colocar pra vocês agora que é a imagem lá de baixo Do pessoal que filmou logo depois, olha aí, ó Olha aí gente, olha aí Olha só Olha como é que ficou logo onde ele tava sentado aí, ó Olha lá ele agora, ó Olha ele aí Nossa, cara, o que que é isso? Meu Deus Ai, 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 olha aí mais uma vez, ó Olha aí mais uma vez Nossa Bom, foi o comentário de um gaiato lá no vídeo Diz que se isso aí tivesse acontecido na Índia teria sido uma Ivenção Suprema Ixi, que mistério Agora lá, vamos falar sério aqui de novo Mais uma de trafegar próximo a caminhões, olha aí Observe, lá vai o caminhão Ó, estourou o pneu, perdeu o controle Foi pra cima dos carros, olha lá gente Olha só, olha só Mantenha distância de veículos pesados, ônibus e caminhões A gente tem sempre que falar aqui do imponderável, né Como foi o caso aí Mas são situações que podem acontecer Já mostrando diversas vezes aqui Cenas de pneus estourando e o caminhão perdendo o controle É mais um motivo, gente Não trafegue próximo a caminhões Não facilite Mantenha distância Só ultrapasse em pistas duplicadas Só ultrapasse em retas Não trafegue próximo a eles em curvas, tá E é claro, nada de freadas bruscas em frente aos caminhões Vamos lá, vamos pro próximo Isso aí, hein Hoje tá especial estrada Observe essa cena aí O carro rodou na pista Atingiu a mureta Ficou na contramão E ele tá tentando fazer a manobra ali, ó Pista molhada Ele tinha acabado de rodar Olha como é que essa carreta passou perto O medo que o cara tá ali Ele tá tentando fazer a manobra como vocês podem ver Ó, conseguiu Pelo menos pra poder voltar pro sentido normal Passou uma moto ali agora O carro conseguiu parar E olha agora, olha só Olha só, olha o caminhão Olha o caminhão Deu L na carreta, gente Deu L na carreta Olha como ficou Pista molhada com chuva Mas nasceu de novo esse aí Nasceu de novo Olha aí, gente Olha como ficou a situação da carreta Por muito pouco Não acontece ali uma Meu Deus Não pode nem falar, gente Olha só Fica mais uma vez aqui A orientação de que tome cuidado Com pista molhada Revise aí direito a condição dos pneus Suspensão Mantém a distância Reduz a velocidade Dirija com atenção E evite golpes fortes Na direção E também no freio, tá? Olha só Rapaz Rapaz, mas ali O cara ali, hein Ficou de fralda pesada Olha só Olha como é que a carreta veio É brincadeira, viu Vamos lá Continuando aqui com os pesados Olha aí, gente Olha aquele caminhão lá, ó Mercedão parou de baixo ali Logo depois da ponte Tem uma sombra ali Antes dele Vem vindo um caminhão lá atrás Olha aí, olha aí Não conseguiu parar E olha o que aconteceu A carreta que vinha atrás Ainda conseguiu desviar Que pancada Que pancada A gente tá mostrando aqui Diversas cenas hoje aqui Do cuidado aí, pessoal Com caminhões Pessoal que vai viajar Infelizmente tem muita gente Que acha que o comportamento De um veículo desse É igual de um carro pequeno De um carro normal Mas não, é diferente Em questão de distância De frenagem Manobra, dificuldade, né Principalmente se ele estiver carregado Não sabe qual foi o motivo Que levou aquele caminhoneiro A parar ali embaixo Mas parar numa rodovia Dessa forma aí É uma infração de trânsito Que pode ocasionar isso aí, ó Tá vendo? E por falar em parar Na frente de caminhões Olha essa cena aí Olha lá Lá vai o caminhão De repente, olha só Desviou do carro Ainda deu aquele toquinho Segura, segura, segura Olha lá Quase que o caminhão tombou Olha aí, gente Só a sensação que se tente Que o carro reduziu ali Mas reduziu muito Para passar na lombada eletrônica E o caminhão desviou ali, ó Ainda acertou o carro Levou um para-choque Ali na frente É um para-choque do carro Rodando lá, tá vendo? Nasceu de novo Outro aí Que deve estar com as fraldas Pesadas do carro ali Tomar uma caminhãozada Dessa nas costas Não é brincadeira não Bom, infração identificada Que é aparentemente aí Do carro que estava Trafegando muito abaixo Ali da velocidade Ficar parado em uma via De trânsito rápido É uma infração de trânsito Vamos lá, vamos para o próximo Essa próxima cena Serve para ilustrar O risco dos cruzamentos Em trevos, por exemplo É uma situação na cidade Mas que se traduz exatamente Para o que acontece na estrada Olha aí Lá vai Ó, está o carrinho parado ali Esperando para poder Fazer o cruzamento no avião Lá vem o outro carro lá Passou de uma vez Olha o que vai acontecer Olha aí, gente Olha só, gente Olha só Gente, o carro entrou Embaixo da carreta Um segundo antes Que ele tivesse saído Ia jogar ele Embaixo Literalmente Olha aí, gente Ainda acertou O carrinho Que estava parado Ali na beira da pista Como vocês podem ver Aguardando para entrar Vídeo estrangeiro Mas se fosse aqui no Brasil O carro Grafite ali Né, cinza Teria cometido Uma infração de trânsito Que é a de Adentrar numa via de trânsito rápido Sem verificar as condições Né Na realidade Ele estava tentando Cruzar a via aqui Como você pode ver Mas acaba se enquadrando Numa mesma Modalidade de infração E ainda colocou em risco Ali os outros Ocupantes da via Como você pode ver Bastante atenção Nos cruzamentos De trevos Agora uma cena Daquela Que eu sinceramente Eu não sei Como o motorista Não nota Que está acontecendo aquilo Olha aí Olha aí, gente Olha lá o caminhão Caçamba levantada Saiu levando o sinal Galera do volante grande Me ajuda aí, gente Eu me recuso a acreditar Que o caminhão Não fica bambu Não fica balançando Quando Está com Uma estrutura Dessa pesada No alto E não balança, gente Não dá para notar Só vê pelo retrovisor mesmo Não tem nenhuma diferença De estabilidade Olha aí o perigo Se estiver perto De um caçambão aí Observe o movimento Cuidado, hein Caminhões de carga alta Também bastante atenção Porque ele pode achar Alguns obstáculos ali Atingir e sobrar destroços Para você Principalmente nas passagens Por árvores, viu Caçamba aberta Olha aí Olha só Nossa É, minha amiga Meu amigo motorista Para você que acha Que é exagero A gente fala aqui Para não trafegar A próxima caminhão A gente está sendo Um prato cheio De motivos Para você não fazer isso Olha aí, ó Peça solta A gente mostrou Outro dia aqui Nossa, olha aí O fino A gente viu Outro dia aqui A cena de uma motorista Que estava parado No sinal E tinha uma peça Solta assim Ela foi lá E ajudou a arrumar No caso Ela era só A estrutura Onde ficava instalada A lanterna Olha aí Eita susto Caçamba, hein Próxima situação Passa passam para você Tá vendo aí, ó Fez o retorno Em quem viesse atrás Que se virasse Se fosse aqui no Brasil Infração identificada Seria a chamada Direção perigosa Mudança de faixa Sem sinalização Enfim Tem vários fatores aí Para poder enquadrar Essa atitude aí Mas deu muita sorte Ali de não tombar, hein Tem caminhonete Que se der um zigue-zague Desce aí e sai tombando Mostrar para vocês agora Aqui uma cena Da BR-251 Uma famosa rodovia sem lei Olha só Uma carreta Transportando uma pá eólica E aquela carreta lá, ó Segundo informações aqui De quem estava gravando Mas tentou fazer Outrapassagem Deu de frente Com outro veículo, ó Olha aí Para quem não sabe Essa rodovia 251 aí Que fica ali no trecho Entre Montes Claros E a BR-116 É chamada de rodovia sem lei E o pessoal mete o doido Mesmo ultrapassando Não liga para nada Nesse caso aí, ó Ó, tem hora que não dá certo O cara da carreta lá Segundo informações aqui De quem estava gravando Quis ultrapassar esse veículo Desse tamanho aí, ó Não deu conta E acabou colidindo Com o veículo que vinha Em sentido contrário De frente Irresponsabilidade e imprudência, hein Vai viajar Cuidado, hein Se puder evitar aí Evite Pegue a rota do Moraes lá BR-122 Está ficando boa Está dando para passar Tranquilo também, viu Esse vídeo aqui Segundo informações Foi culpa do chinelo Olha aí Olha aquela senhorinha Passando ali embaixo Olha o carro lá em cima Olha lá, ó Olha lá Meu amigo O que é isso? Mais uma Que nasceu de novo Olha aí Como eu falei para vocês Essas foram informações Da publicação, tá A pessoa estava usando o chinelo Parece que o chinelo Enganchou nos pedais E acabou acontecendo isso aí, ó Olha aí Para quem não acredita Pensa que é só punição de trânsito Pode dar isso aí também, tá Olha só Mas a senhorinha ali Nasceu de novo, hein Questão de segundos É o chamado livramento Só para lembrar Que dirigir com chinelo É uma infração de trânsito A multinha come, viu Claro Então vamos lá, gente A gente tem um cruzamento aqui Como vocês podem ver No caso, nós não temos ali A placa de pare Mas tem a faixa de contenção Observe ele na frente do caminhão Tá vendo? Um cruzamento em cima, né Na pista, na parte de cima E também na parte de baixo Isso quer dizer que a preferência É de quem vai lateral aí, né Pessoal De um lado ao outro da tela No caso, seria o ônibus Observe Tá vendo? O caminhão estava errado no caso Porque ele não respeitou ali A faixa de parado Não tinha placa de pare Mas tinha uma faixa de contenção de trânsito Pra você ver mais flagrantes De imprudências na rodovia Com dicas de direção defensiva Tô colocando pra vocês Essa playlist aqui, ó Clique Assista E fique muito mais preparado Pra pegar a estrada E já dê umas risadas aí Que tem uma situação De motoristas imprudentes Se dando mal daquele jeito Obrigado a todos vocês Que ficaram até aqui Deixe seu like Deixe seu comentário Fiquem todos com Deus Canal Cleiton na BR Canal do motorista Que vai viajar de carro Tchau, tchau Fui